E olha só gente, o número de casos de sarampo aumentou aqui no Amapá, os dados são do pronto atendimento infantil que faz um alerta. A Rafaela Bittencourt tem essas informações ao vivo pra gente e é com ela que a gente vai conversar agora. Rafaela, qual é a situação hoje no estado com relação ao sarampo, hein? Olá novamente, Tatiana. Olha só, como eu falei mais cedo, o sarampo é uma doença que infelizmente só está crescendo aqui no estado do Amapá. E os números estão ficando cada vez maiores, principalmente em relação às crianças que são as mais atingidas pela doença, pela contaminação com o sarampo. É importante que a gente lembre que são mais de 400 casos confirmados da doença do Amapá desde 2019, quando houve a primeira notificação do retorno dessa doença que estava erradicada anteriormente. E que hoje, nesse ano, em 2021, o Amapá é o único estado de todo o país que já registrou mortes pelo sarampo e de duas crianças que não tinham sido vacinadas. Eu estou aqui ao lado da médica pediátrica Carla Carvalho, que trabalha lá no pronto atendimento e lida às vezes com esses casos que acabam chegando lá no hospital. Doutora, bom dia pra senhora. Bom dia. Explica pra gente, então, hoje, qual é a realidade aqui do nosso estado, dessas crianças que buscam por esse atendimento. Como é que tem se desenvolvido todo esse cenário epidemiológico hoje aqui no atendimento? O que é importante frisar é que todo esse surto e esse aumento dos casos de sarampo tem ocorrido pela não vacinação. As famílias perderam o interesse em vacinar as crianças e isso fez com que nós perdêssemos o selo nacional de erradicação do sarampo. E esse número só tem aumentado. Com a pandemia, a não vacinação ficou mais latente. E nós temos tido muitas crianças e adultos também, que é importante a gente colocar, que estão tendo sarampo. E o mais importante, o sarampo, ele é uma doença que pode levar o paciente à morte. Que as pessoas acham que sarampo era uma doença antiga, que se falava, mas que não tinha nenhum risco à vida. E a gente já sabe que tem, porque nós temos no Brasil, só no Amapá, notificados dos casos de óbito até este mês. Nós não sabemos ainda o que nos espera até o final do ano. Doutora, a senhora que está diariamente ali no pronto-atendimento, nos seus plantões, a senhora, desde o início do ano, a senhora tem notado que esses casos continuam chegando? Quais são as situações que a senhora encontra lá? Nós temos tido muitos casos de sarampo por menores de um ano, porque a vacinação era feita a partir de um ano. O Ministério da Saúde mudou isso por conta do surto. Nós temos a dose zero do sarampo agora, que é feita aos seis meses. As pessoas podem procurar as UBSs para fazer essa vacinação, que já é preconizada pelo Ministério da Saúde. E nós temos tido um aumento muito grande por conta de contato mesmo com outras crianças contaminadas. Então, é importante saber que uma criança contaminada, um paciente contaminado, contamina até 17 outras pessoas não vacinadas. É um índice de contaminação muito grande, que deve ser levado em consideração. O contágio é feito por gotícula. Se uma pessoa com sarampo espirrar ou falar perto de outra que não seja vacinada, vai haver uma contaminação. Então, nós temos tido muitos casos de contaminação no pronto-atendimento, na própria sala de recepção, por esperar o atendimento. Então, às vezes a criança está lá contaminada, a outra vai para procurar atendimento, por algum sintoma banal que poderia ter sido resolvido nas unidades básicas de saúde. E daí, há 15 dias, a mãe volta com uma criança com sarampo. Entendi. Gente, só para a gente ter uma noção, um relatório aqui do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde, é um relatório bem detalhado, mostra que em maio desse ano, a gente teve pelo menos 19 notificações de casos de sarampo. E esses 19 casos foram de crianças com até um ano de idade. Só para a gente ter uma noção de como esse público é cometido pela doença. Esse é o maior número de casos notificados desse mês. E as crianças com menos de um ano lhe deram esse ranking. São 19 casos só de crianças de até um ano. E teve casos de outras faixas etárias, envolvendo outras idades. Mas, doutora, só para a gente encerrar agora a nossa entrevista, é importante que a gente lembre que está tendo um trabalho também de tentar prevenir, de informar a população, de buscar esse atendimento nas unidades de saúde. Até porque essa confusão de buscar já o atendimento quando já está em uma situação mais grave. É importante buscar sempre a vacina, né? Exatamente. A Organização Pan-Americana de Saúde tem feito, e o município conjuntamente, uma busca ativa em domicílios para que haja essa vacinação, para que as pessoas procurem atendimento. E, assim, é importante também falar que nem todo caso está sendo notificado. Então, nós temos os dados alarmantes de notificação. No Brasil, nós somos liderança no ranking e que isso não é bom, né? Então, procurar atendimento, ao menor sinal, quais seriam os sinais de sarampo? Que é uma pergunta que sempre a gente responde. A vermelhidão no corpo, que começa na região da cabeça, tosse, conjuntivite, coriza, pode levar a quadros de pneumonia, e é mais grave realmente em crianças menores de um ano. Procure atendimento. Se você sabe que a criança não foi vacinada, procure atendimento para que haja tratamento e notificação, que é um dado muito importante para o Ministério da Saúde e para nós, como profissionais da saúde, também. E sempre levar as crianças para vacinar. Ressalto que, a partir de seis meses, a dose zero da trípsis está sendo feita, que é a vacina do sarampo. Leve seu filho para vacinar, procure atendimento e procure a vacinação, que é a única forma que você tem de prevenir essa doença. E é tão simples, né, doutora? Muito obrigada pelas suas informações. Lembrando, gente, que você está em casa agora, o BES está abrindo agora por volta das oito horas da manhã, leve a sua criança lá. Se ela ainda não tomou a vacina, leve lá na sala de vacinação. Elas estão com as vacinas disponíveis, né, na UBS mais próxima da sua casa. E vacine a sua criança. Se ela tiver de seis meses em diante, ela pode tomar a vacina. É só garantir que essa caderneta de vacinação esteja atualizada com todas, inclusive com todas as vacinas, para prevenir aí todas essas doenças que a gente sabe que deixam sequelas. O sarampo, por exemplo, causa a morte, né, como já foi registrado esse ano aqui no estado do Amapá. E a gente está em surto da doença. Então, é importante sempre, sempre manter esse alerta. Tatiana, eu volto com você aí no estúdio. A gente lembra, inclusive, né, Rafaela, que aqui no Amapá, na verdade, no Brasil inteiro, nesse momento, ocorre a campanha nacional de multivacinação, todos os dias, nas unidades básicas de saúde. É para atualizar a caderneta de vacinação de todos. Inclusive, dia 16 agora é o dia D de vacinação e a vacina do sarampo é uma das vacinas que estão sendo ofertadas nessa campanha nacional aí para atualizar a caderneta. Obrigada pelas informações daqui a pouco.